A minha alma tá armada e apontada para a casa O pai tem voz, o pai tem voz, o pai tem medo A vida é para o papil, a vida é para o papil Qual a paz, o pai tem voz, a vida é para o papil Qual a paz, o pai tem voz, a vida é para o papil A minha alma tá armada e apontada para a casa O pai tem voz, o pai tem voz, o pai tem voz, o pai tem voz O pai tem voz, o pai tem voz, o pai tem voz A minha alma tá armada e apontada para a casa Qual a paz, o pai tem voz, a vida é para o papil A minha alma tá armada e apontada para a casa Qual a paz, o pai tem voz, a vida é para o papil A minha alma tá armada e apontada para a casa O pai tem voz, o pai tem voz, a vida é para o papil A sua alma tá armada e apontada para a casa A minha alma tá armada e apontar Não vai ser igual, vai ser igual, não vai ser mesmo A minha alma tá armada e apontar Qual a paz que eu quero controlar a minha alma A minha alma tá armada e apontar Qual a paz que eu quero controlar a minha alma A minha alma tá armada e apontar Mas a minha alma tá armada e apontar A minha alma tá armada e apontar O homem é que eu te deixo na coroa, me adianti O fogo é uma manhã, me dá um guia, me sentindo Achindo, é pela paz que eu não canxi, é assim, é assim É pela paz que eu não canxi, é pela paz que eu não canxi, é assim É pela paz que eu não canxi, é assim, é assim Me abraço e me deu um beijo, a suprir o morrinho É pela paz que eu não canxi, é assim, é assim É pela paz que eu não canxi, é assim É pela paz que eu não canxi, é assim É pela paz que eu não canxi, é assim É pela paz que eu não canxi, é assim É pela paz que eu não canxi, é assim É pela paz que eu não canxi, é assim É pela paz que eu não canxi, é assim É pela paz que eu não canxi, é assim É pela paz que eu não canxi, é assim É assim É assim É assim É assim Tá vendo, galera?